Um adolescente de 16 anos foi atropelado no bairro Centenário, na cidade de Varginha. Você vai ver, câmeras registraram essa pancada aqui. A rua está calma, o relógio marca pouco mais de sete e meia da noite. Repare que um grupo de pessoas caminha pela calçada, no lado direito do vídeo. Dois carros passam e pouco tempo depois a moto aparece nas imagens. Enquanto isso, o grupo que estava na calçada começa a atravessar a rua. Eles parecem perceber a aproximação da moto e tentam correr. Mas uma das pessoas é atingida pelo motociclista que não conseguiu frear a tempo. Com o impacto da batida, a moto é arrastada e as vítimas ficam caídas no chão. Dois carros param próximo ao acidente e os motoristas parecem descer para ajudar os feridos. O atropelamento aconteceu na rua José Luiz Maia, bem aqui no bairro Centenário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, um adolescente de 16 anos, foi encontrado caído no chão e com uma fratura. A outra vítima, um motociclista envolvido no atropelamento, um jovem de 22 anos, estava com diversas escoriações pelo corpo. Ainda segundo os militares do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para o pronto atendimento. Muito bem, então está aí mais um caso de atropelamento agora em Varginha. Você viu aí a Yasmin trazendo para a gente os detalhes aqui na tela da TV.